Eu não posso puxar Tens a mania de senso do ar Perde o peitinho de um falso galã Chega de conversar e deixa-te seduzir Rola-te a mim e vá no plato Diz, vai dizer, para sonhar e para viver Eu espero contigo Dá-me o prazer de bailar Solta-me como é Pula, 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 mexe, mexe, mexe Esse teu corpito põe, mexe ao oeste Pula, 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 salta, salta, salta Mexe o sotuzinho ao ritmo da salta Pula, 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 mexe, mexe, mexe Esse teu corpito põe, mexe ao oeste Pula, 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 salta, salta, salta Mexe o sotuzinho ao ritmo da salta E Tira o pé do chão, chato Pula, pula, pai, Sherman Fica comigo Toda a noite até ao fim Quero-te aqui Veja um vinho de mim Ai é como sentir o teu calor Entra na dança para sempre o meu amor Para sonhar e para viver eu espero por ti Cabe o prazer de bailar só pra mim Pula, 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 mexe, mexe, mexe Este o teu corpinho põe o S ao S Pula, 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 salta, falta, salta Mexe o teu tozinho ao rio que vai salto a você Pula, 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 mexe, mexe, mexe Pula, 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 salta, salta, salta Mexe o teu tozinho ao rio que vai salto a você Pula, 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 mexe, mexe, mexe Pula, 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 salta, salta, salta Pula, 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 mexe, mexe, mexe Este o teu corpinho põe o S ao S Pula, 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 salta, salta, salta Mexe o teu tozinho ao rio que vai salto a você Pula, 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 mexe, mexe, mexe Pula, 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 salta, salta, salta Mexe o teu tozinho ao rio que vai salto a você Obrigada!